Olá, estamos aqui no nosso segundo encontro e o nosso tema é dar luz às memórias. Estamos num processo de autoconhecimento, caminhando com a narrativa que vamos contar agora. Então, esteja aí com seu caderninho na mão, com as suas memórias acordadas para fazermos juntos esse exercício. Ok? Está pronto? Podemos começar? Muito bem, eu vou contar uma memória minha, ok? Uma memória de quando eu era criança, de quando sentávamos à mesa para almoçar, eu e minhas duas irmãs e minha mãe. E sempre que uma de nós reclamávamos sobre a comida estar sem sal, minha mãe contava essa história, que dizia que há muito tempo atrás, quando a avó dela ainda era moça, no tempo de Lampião, lá na Serra de Baturité, no Ceará. Certa vez, Lampião, como de prazo fazia, entrava numa casa e lá tinham que servir de alimento para ele e o seu bando. E certa vez, um dos jagunços do bando de Lampião reclamou na mesa que a comida estava sem sal. Na mesma hora, Lampião pediu para que a mulher trouxesse um saco com um quilo de sal. Pegou aquele sal todo, despejou no prato e fez o homem comer tudinho até a morte. E minha mãe finalizava dizendo, se Lampião não reclamou que a comida estava sem sal, por que que alguns jagunços iam reclamar? Lampião era muito respeitado por todos e além de ser o chefe do bando. E no mais ainda, a gente não pode reclamar do alimento que a gente recebe, é ou não é? Se você recebe, você agradece, não pode reclamar. E assim nós fomos aprendendo a sempre receber o nosso alimento com gratidão, gostando ou não gostando, porque a gente não podia reclamar. Por que se Lampião não reclamou, por que que a gente ia reclamar? Essa história eu repeti para os meus filhos, algumas vezes na mesa. Esse ensinamento foi me passado sobre o respeito do alimento, sobre a gratidão por receber dessa forma. Com essa passagem, e com certeza, a minha mãe aprendeu da mesma forma. Por isso eu falo da importância da gente resgatar as nossas memórias. Porque nesse lugar, a gente também tem a oportunidade de colocar um pezinho na nossa ancestralidade. E assim resgatar nossas forças. A forma como nossos pais ensinaram para a gente. Como nossos avós ensinaram para os nossos pais. E recuperar essa forma tão pura e tão preciosa de ensinar. Mas se você não tem uma história assim, e você pensa, ou memoriza nesse momento um fato ocorrido com você, que não vem de uma ancestralidade, de um ensinamento materno, está valendo também. Bem, eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu era adolescente. É, adolescente, lá para os vinte e poucos anos. Eu já estava fazendo faculdade de engenharia. E fui procurar trabalho como técnica em informática. E já era técnica em eletrônica também. Isso é uma história da minha vida aí, que vocês não sabem. Mas eu tenho essa formação. E um certo momento da minha vida, eu parei com a engenharia, larguei a profissão para lá e comecei tudo de novo com a arte. Porque eu tinha muita coisa para contar e para viver. Que a engenharia não estava me deixando. Mas isso é outra história. Então, eu nunca tinha visto um computador na frente. Não sabia o que era o Windows nem o mouse. Mas já era técnica em eletrônica. E eu queria aprender sobre informática. E um amigo meu tinha, um outro amigo lá no bairro, que já tinha um computador, que tinha o Windows instalado, que tinha o mouse e tudo. E levou a gente para conhecer. Era na mesma semana que eu ia fazer entrevista para o emprego. Lá ele me mostrou, olha, isso aqui é um mouse, isso aqui é um Windows, que faz as cintas, as cintas assadas. E eu, ah, tá bom. Mas para aprender mesmo, para consertar o computador mesmo, que é o que eu quero fazer, quem é que sabe disso? Aí ele falou o nome. Laércio Vasconcelos. Era o nome do cara que mais entendia do assunto na época. Eu, tá bom. Escrevi e fui lá fazer uma entrevista. Quando chegou lá, eu falei, ah, sei, sei sim, sei consertar o computador e tudo. Era para um estágio de engenharia. E ele perguntou, e você está aprendendo com quem? Eu falei, ah, eu estou estudando com o Laércio Vasconcelos. Tem um livro dele. E tinha realmente um livro que esse meu amigo tinha me emprestado logo depois desse encontro. Na hora que o gerente ouviu o nome do Laércio Vasconcelos, falou, ah, tá bom. Que bom que você está aprendendo com ele. É realmente a melhor pessoa no momento e tal. E eu consegui o trabalho. Depois que eu saí da sala dele, eu fui caminhar com o rapaz, que ia me explicar tudo lá no lugar. Quando paramos para tomar café, eu parei com o rapaz e disse, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Na verdade, eu nunca consertei computador, mas eu precisava muito desse estágio. Mas eu sou técnica eletrônica, eu já sei consertar muitas coisas e eu vou me dedicar ao máximo. Eu já estou com o livro, estou estudando. O rapaz olhou para mim, com aquela cara, e disse, tá bom, eu vou te ensinar. E assim, eu comecei a aprender. E esse foi um momento muito precioso, onde uma mentirinha me deu uma oportunidade de aprender aquilo que eu estava precisando. E ali eu aprendi muita coisa e virei uma ótima técnica de informática. É. Agora, vamos pensar um pouquinho nessas histórias para se preparar para fazer o exercício que você vai fazer com a sua história. Voltando lá para a primeira. Quem são os personagens? Primeira coisa, vamos falar. Personagens. Os personagens. Então, vai anotando aí a sua história. Ok? Vamos marcar os personagens. Na minha primeira história, os personagens, eu, minhas duas irmãs, a minha mãe. Local. Anota aí. Vamos marcar o local. Aí na sua história, anota. Que local acontece essa história? A minha primeira história acontecia lá, na sala, no apartamento onde a gente morava. Como é que era esse apartamento? Era pequenininho. Era pequenininho, mas a gente era pequenininha também. E esse apartamento para a gente era grande até. Sabe? e éramos nós quatro juntas. Coisa que depois que a gente ficou grande, cada vez está mais difícil acontecer de nós quatro ficarmos juntas para um almoço, uma refeição. e a minha mãe era muito mais jovem. Muito mais jovem. Vou fazer uma pausa nesse momento para mostrar para vocês que eu estou fazendo um deslocamento. Isso é muito importante para o contador de histórias. Ter consciência desse deslocamento que eu estou fazendo agora, desse presente que nós estamos aqui juntos. Eu estou contando essa história para vocês para aquele momento de quando eu era criança, de quando eu me sentava com as minhas irmãs e com a minha mãe para almoçar, do tempo que minha mãe era jovem. E quando eu vou para esse lugar é um lugar emocional. É um lugar de aconchego, é um local de proteção, é um local de união, é um local muito precioso que hoje não ocorre mais na minha vida e eu vou emocionalmente para esse lugar. Segura isso. Segura esse lugar. Quando eu falo caminhar com a narrativa eu estou falando disso. Ok? Então agora eu coloquei essa expressão. caminhar com a narrativa. E coloquei outra antes que é o que? Deslocamento do presente para esse passado. Anota isso. Então, a gente está fazendo um deslocamento para aquele lugar e quando a gente vai para aquele lugar a gente se permite as emoções que aquela situação, que aquele local e que aquelas pessoas nos trazem. Antes da história. Ok? estamos no local e com as pessoas. Local, pessoas. Fizemos um deslocamento e nos permitimos a esse mergulho dessa emoção. Guarda isso. Guarda esse lugar. depois, vamos para a história. Esse momento de ouvir a história e minha mãe contando já é um outro lugar. É um lugar de quê? De curiosidade. É um local de admiração. Eu sou uma criança e estou recebendo aquele ensinamento. é um local de respeito onde estamos em silêncio e a minha mãe está falando. É um local de harmonia porque antes tinha alguém reclamando de alguma coisa criou uma desarmonia mas a minha mãe está trazendo essa harmonia de volta com essa história. Então, é isso. Segura. Vamos anotar isso? esse lugar de curiosidade, de proteção, de segurança, de respeito e de harmonia. Esse é o local que eu vou estar quando eu estou contando essa história. Ok? Porque é esse local que eu vou quando eu estou recebendo essa história em mim, quando eu estou me lembrando dela. É esse local que está sendo iluminado em mim. Então, faz uma pausa. Pensa na tua história. Faz uma pausa aqui no vídeo. Que lugar é esse? Quando você está ouvindo essa história e quando essa história está acontecendo. Então, passou a história, a minha mãe contou e como ficamos? voltamos a comer tranquilamente, o assunto já mudou, já estamos falando de outra coisa e acabou. Ok? Agora, eu vou contar essa história pensando nisso. Só que tem um começo e tem um fim. E daí, nós já vamos acordar esse nosso olhar de contador de histórias para essa expressão dentro desse roteiro. A gente vai caminhar dentro dela trazendo essas emoções desse momento. Vamos pensar em pausas, né? Se tem um suspense, se não tem. Vamos deixar transparecer o que a gente sente e vamos fazer uma experiência, ok? De contar essa história assim. Então, eu recomendo que nesse exercício, já que você vai fazer sozinho, 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 você se permita ficar sozinho com você e com a história, faça as anotações do local, dos personagens, das emoções que lhe trazem em cada parte dessa história. Pega, assim, uma história curtinha, mesmo como essa. A outra que eu contei foi muito maior, né? E eu já contei dentro daquele local, depois de eu fazer observações quanto a isso. E faz um ensaio. Faz um ensaio até interno mesmo, de memorização e depois vamos verbalizar, praticar a oralidade, ok? Pratique a oralidade contando essa história e depois você faz um vídeo e assiste esse vídeo e observa. Pode ser? Eu vou agora contar de novo a primeira história. Era sempre no domingo, quando eu e a minha mãe e as suas irmãs nos reuníamos para almoçar. Nessa época, nós vivíamos num pequeno apartamento. Era pequeno, mas para a gente, que era muito pequeno, esse apartamento era enorme. Às vezes, acontecia de uma de nós, de uma de nós, ou eu, ou a minha irmã mais nova, ou a minha irmã mais velha, reclamar que a comida estava sem sal. Minha mãe não gostava. Não, não gostava. E na mesma hora, ela interrompia e dizia não pode reclamar que a comida está sem sal. Não, 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 não. Há muito tempo atrás, quando a minha avó era nova e o lampião andava pelos sertões do Ceará com o seu bando, certa vez, ele entrou na casa de uma mulher. Como sempre faziam, entravam e a mulher tinha que fazer comida para todos. Estavam todos lá, comendo como nós estamos aqui. Até que um dos seus jagunços reclamou a comida está sem sal. Lampião na mesma hora olhou para ele e disse o quê? Mas se Lampião não reclamou da comida, como é que você vai reclamar? Mulher, traz aqui um quilo de sal. Ela trouxe, trouxe, ele pegou aquele quilo todo, aquele saco chinho, jogou dentro do prato do homem e fez ele comer tudinho junto com a comida, sem beber um pouquinho dada. Depois que ele comeu tudo, dizem que ele caiu no chão e bateu as botas. É. Assim eu aprendi, minha gente. Assim eu aprendi que a gente não pode reclamar quando a gente recebe um alimento, que a gente tem que receber, agradecer e não se queixar. Porque se nem Lampião reclamou, por que que a gente vai reclamar? Entenderam? Perceberam a diferença da primeira vez que eu contei para agora? É claro que tem aí uma prática de contadora de histórias que eu quero que vocês observem. Eu já coloquei, já fiz a interpretação de personagens, já fiz a voz do homem falando, já fiz a voz de Lampião ali mais ou menos, não forcei essa caracterização, deixei ali próximo da minha voz de uma forma bem natural, dessa forma natural que a gente faz mesmo no dia a dia, quando a gente quer imitar a voz de alguém sem fazer uma voz caricata, não estamos falando de teatro ainda, é o nosso jeitinho de contar. Mas eu fui para aquele lugar de emoção, e quando eu fiz o exercício interno aqui com vocês, lembrando de quando a minha mãe era jovem, é um momento que me emociona ir para esse lugar, é um deslocamento que eu estou fazendo do presente agora para depois porque estou muito feliz, com as coisas como estão agora, muito acostumada com a velhice da minha mãe, mas quando eu faço esse deslocamento, a minha percepção é outra. e essa emoção que vem com essa percepção foi a mesma que eu pedi para vocês guardarem lá naquele momento que vocês vão guardar com a sua história, ok, para poder trazer na hora de contar. Eu sei que isso não é um exercício simples, não, não é um exercício simples, não é fácil se permitir as emoções. A gente anda muito endurecido, sabe, a gente anda muito na correria, no automático, a gente vai fazendo as coisas e o dia vai engolindo a gente, as horas, os minutos, os segundos, vão engolindo a gente de uma forma inconsciente. Não é comum a gente parar para prestar atenção nas nossas emoções, mas nos emocionamos várias vezes durante um dia. É ou não é? Durante um dia nos emocionamos várias vezes. Às vezes a gente só percebe isso quando a gente está num momento de pausa, num momento de reflexão, mas sempre que a gente está num encontro artístico, a gente percebe as nossas emoções. É por isso que a contação de histórias é muito poderosa, porque ela provoca essas emoções. No decorrer da narrativa, algumas. A jornada do herói. Quantas passagens em todas as fábulas, em todos os contos, que são muitos, que trabalham essa jornada do herói, onde alguém percebe que pode fazer alguma coisa para que aquela situação mude e muito, na maioria das vezes, não tem recurso nenhum em volta e ele se arma dessa vontade, dessa fé e parte numa jornada. E a partir do momento que ele vai caminhando nessa jornada, vão aparecendo elementos que vão lhe ajudar a conquistar aquele objetivo. E lá na frente, ter a sua vitória e fazer toda a mudança daquela situação que se fez necessária no começo. A jornada do herói, em todas as fábulas, passa por essa mesma trajetória. Quando a gente ouve cada uma mais linda que a outra, a gente não se emociona, fica com raiva, fica tenso, fica emocionado, se apaixona, se encoraja, sente aquela magia no ar dos elementos que vão aparecendo, é aquela flauta mágica, é aquela espada, é aquele manto, são aquelas palavras, é aquela canção, é aquele passarinho que vem, te conta uma coisa, é aquela visão que você tem, você nunca tinha percebido e que estava sempre ali e que acaba te trazendo uma mensagem, é um vento, é um sopro do vento no teu ouvido, esses momentos mágicos, é essa luz que a gente está trazendo agora, para as nossas memórias, para as nossas histórias internas, é o se permitir, eu poderia trabalhar técnica, técnica, mas, você não pode trabalhar técnica, se você não está aberto a se encontrar, e se você não se encontra com você, você não vai se encontrar com o outro, não há outro caminho, não há outro caminho, não se engane, você só vai se encontrar com o outro, se você se permitir antes, a se encontrar com você mesmo, isso é mais uma pérola preciosa, que eu estou te fornecendo agora, e que eu descobri com muito trabalho, com muito trabalho, prático, em experiências, com o público, com diversos públicos, em diversas situações, mas, principalmente, comigo mesmo, de me permitir, a essas emoções, de me permitir respirar, caminhar com a história, e observar como eu me sinto, como eu me afeto, o que aquilo me traz, então, isso é uma outra coisa para vocês adotarem, como que essa história te afeta, que mensagem ela te traz, que importância que ela tem para a sua vida, por que ela é importante para você, por que que você quer contar essa história, por que foi essa memória que veio agora, ao teu encontro, às vezes dói, tá, me doeu agora, pensar, de como a minha mãe era jovem, e a gente tem uma luta interna muito grande, de aceitar as mudanças, então, dói, dói ver essas coisas, dói se permitir, mas a gente precisa se permitir para se encontrar, isso tem a ver com maturidade emocional, e por isso que é autoconhecimento, né, por isso que esse é um momento de autoconhecimento, e essa maturidade emocional, ela também é passada através das histórias, toda vez que a gente ouve uma narrativa e se permite que ela desabroche em nós, a gente passa por um processo de amadurecimento emocional, e a inteligência emocional, para mim, é você ter consciência do que você está sentindo, e o que provocou aquilo, tudo bem? vamos fazer esse exercício? Eu vou deixar vocês agora, faça, 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 esse exercício interno, traga essa memória, trabalha o roteiro, determina as suas emoções nesses locais onde elas acontecem, onde ela acontece, observa suas emoções, anota, tenta e conta desse lugar, esse pedacinho desse lugar, se mudou, foi para outro lugar, conta o outro pedacinho daquele outro lugar, por partes, pequenos exercícios, de vivência, de vida interna, isso é vida interior, isso é um exercício de vida interior, ok? Para o teu autoconhecimento, para o teu desabrochar, e quando você estiver narrando, e você for percebendo como isso se aflora, o que você gostar, você guarda, gostei disso, gostei de mim falando assim, vou usar, gostei disso, guarda, e vai guardando, é trabalhoso, uma história curtinha dessa, para chegar nesse lugar, demora, vai uma semaninha de trabalho, ou faz um mergulho, pega meia hora, uma hora, faz esse trabalho bem feito, anotado, fica sozinho, se permite, conta uma vez, conta duas, conta três, anota suas afetações, anota a importância que ela tem para sua vida, por que que ela está, essa mensagem está vindo para você agora, o que que ela quer te dizer nesse momento, o que que ela fala para você hoje, o que que ela falou para você antes, faz essas anotações e se observa, esse é um pequeno primeiro exercício, tá bom? Seja generosa, generoso, seja generosa ou generoso com você mesmo, generosidade nesse acolhimento, acolhe você mesmo, se coloca no colo, acolhe as suas emoções, acolhe seus medos, suas virtudes, seus defeitos e se olha com gentileza e com generosidade, tá tudo bem, somos todos farinhas do mesmo pirão, confia, confia, você tem um exercício profundo, trabalhe, trabalhe seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, para você poder crescer nas suas narrativas, na sua contação de história, trazendo verdade, a sua verdade para o que você conta, não é teatro, é contação de história, tá bom? E depois a gente vai colocar as técnicas para aprimorar isso, esse afloramento do que você já tem aí, de tudo que você já tem aí de precioso, que você já é um contador de histórias, já é uma contadora de histórias, ok? A gente só vai aprimorar isso. Tem um conto de um rei que teve um sonho e ele chamou um sábio para decifrar o sonho dele. E aquele sábio quando chegou lá, ouviu atentamente o sonho do rei e disse, olha meu rei, eu sinto lhe informar, mas eu decifrei o seu sonho e o seu sonho quer dizer que o senhor vai ver todos que você ama morrer, todos da sua família morreram. O rei ficou indignado com aquilo e mandou prender o homem. Disse que ele era um charlatão e mandou chamar outro sábio. O outro sábio chegou lá e o rei contou o mesmo sonho. E no final, esse outro sábio disse, eu decifrei o seu sonho, meu rei, e o seu sonho é muito próspero. Ele quer dizer que o senhor vai viver muito, que o senhor vai viver mais que todos da sua família. O senhor vai ter uma vida muito longa. O rei ficou feliz, deu um saco de moedas de ouro para ele. E quando ele foi embora, ele passou, lá pelo lado de fora do castelo, pela mesma janela de onde o primeiro sábio estava preso. Este, já sabendo do ocorrido, começou a xingar esse outro sábio, de charlatão. Você, você foi lá e enganou o rei, você disse a mesma coisa que eu falei, e o rei me deu um saco de moedas de ouro e eu estou aqui preso, como pode uma coisa dessa? E ele reclamava indignado. O outro sábio segundo, chegou perto e falou, é, meu amigo, se você tem um diamante para dar para uma pessoa e você atira nela, é a mesma coisa que está atirando uma pedra. mas se você coloca dentro de uma caixa, embrulha para presente, coloca um lacinho de fio e entrega, é outra coisa. As coisas são como são ditas. E é isso, é isso que nós estamos querendo construir aqui, colocar essa história nessa caixinha, nesse papel de presente, com esse lacinho de fita e deixar ela de um jeito que ela seja bem recebida. E quando eu falo bem recebida, eu não digo que é a pessoa gostar ou não gostar, não. Porque cada um tem o seu momento. As pessoas podem não gostar ou gostar, não é essa questão. A questão é criar um espaço de escuta, de qualidade, onde aquela história aconteça de verdade e ela seja ouvida. Os resultados para cada um serão diferentes. A partir de uma fábula, as lições de moral, a partir de uma história, de um conto, as lições de moral e as partes mais importantes variam de ouvinte para ouvinte, de espectador para espectador, de leitor para leitor. Em cada um vai aflorar aquilo que é necessário para aquele naquele momento. Tanto é que é muito comum lermos novamente, ouvirmos novamente, vermos novamente e termos uma percepção diferente da mesma coisa. É ou não é? Então, eu sei que é muita coisa, guarda isso tudo aí, faz seu exercício, ok? Escreve para mim teu retorno, faz teu vídeo, se quiser me mandar, me manda, eu vou assistir e vou te dar uma resposta, ok? E além desse, vou deixar mais um ali, que é um texto, para vocês fazerem a mesma coisa. E esse, a gente vai trabalhar na aula online, ok? Um grande abraço, bem apertado, para cada desejo calado, que todos os seus sonhos se realizem. Até a próxima!